muito bom dia galera falando aqui para vocês do lago verde pescaria aqui hoje com o março davi atrás de quem atrás dos bombons não né galera e aí a gente vai com o primeiro peixinho de engatado aqui daquele modelo que a gente gosta estilo goiano ó ele só tinha vindo até aqui ó ó ó certo aí galera aí galera depois da briga toda o primeiro peixe do dia para nós já um belo peixe aí ó capturado do pão aqui no fundo o fundão aqui show de peixe galera já o famoso bombonzão é isso aí aí ó a cara do garoto aí ó quer pegar o seu também lago verde soltar o peixinho bom dia bom dia bom dia para vocês também cheguei depois de muita insistência salsicha salsicha pão pão de queijo rebolja perde aquela coisa que a gente falou de comer a gente vai fazer uns mais de horas praticamente sem ação a gente passa embaixo tem que comprar uma copada na cevadeira peguei a a bigitamba do barão dei 3 4 copada em cada ceba que eu fiz os pretão comendo foi o robô que pega eu dei acho que dois ou três arremessos com o robôzinho uma hora caiu bem no meio da ceba ficou ele veio para o baixo e chupou-se roubou peixinho bom na ponta da linha boiabarão robô fiche robozinho deles aqui no clube de pesca lago verde em goiânia mas tempo que eu tô brigando aqui agora que ele resolveu encostar tá brabo demais daqui a pouquinho a gente mostra para vocês olha olha isso galera robôzinho neles não foi no robô estilo goiano foi no robôzinho tradicional na boia cevadeira olha o tamanho da panela cara olha aí e o tamanho desse peixe é peixe de fazer colinho e bonito mas não vou fazer não aqui dá pra vocês verem muito bem o tamanho da placona aqui no lago verde bora soltar o bicho cuidado que aqui o barranco é horrível a gente vai soltar ele com calma aqui ele vai deslizar eu vou mostrar o robô pra você vem cá e esse robôzinho aqui robôzinho tradicional certo junto com a boia cevadeira tamborzinho vamos lá pegar mais um mas remessou mais uma vez essa vadeira acertou mais um peixe só que porém cortou levou a boia dele embora eu remessei uma salsichinha remessei uma salsichinha lá perto bateu um peixe refogou e veio outro e deu uma paulada galera tá brigando forte aqui e surdo brigando aqui tentando entrar nas estruturas aqui provavelmente provavelmente seja um verdão tá brigando muito forte nossa a salsichinha tá mais do que travada vai dando soco nossa senhora galera do que loucura que loucura galera que loucura galera que briga insana galera nossa senhora agora que ele correu pro meio é um baita de um verde parece é um verde eu vou dar uma uma maneirada aqui galera que ele correu pro meio e ele tá mais cansado do que eu já olha lá o bicho tá simplesmente na superfície cara olha lá olha lá vou passar por ali aí galera eu vou trazer ele aqui dentro do passaguá o Márcio vai filmar ele entrando aqui no passaguá coisa linda hein olha aí galera meu sol lindão que verdão maravilhoso olha aí pra vocês verem ó o porquê da briga um peixe incrível saudável maravilhoso olha a largura dele aqui pra vocês verem ó o Hulk o Hulk galera pra nós pescadores esportivos acho que todo mundo pensa igual a mim esse é o nosso troféu em todos os pesqueiros que a gente vai a gente vai atrás do bichão né agora ele merece o que? vida né soltar o garotão dar vida pra ele que a briga foi maravilhosa vamos lá Marção bora segura aí meu peixe na salsicha próximo ao monge ali ó onde a gente chama de monge é uma ilhazinha que tem aqui no final do lago arremessei a salsicha lá ele abaixou a salsicha mas não abaixou a boiaguia e aí eu ainda perguntei pro Marção falei Marção cadê minha salsicha? e ferrei ferrei e ele veio vindo e ele veio vindo olha aí galera olha aí o tamanho da criança aí calma grandão calma bonitão assim bonitão assim olha o tamanho do bombonzão aí galera salsicha na superfície na existência aqui no fundo hoje a gente tá acertando os peixes selecionados olha aí olha aí a largura dessa criança um legítimo bombonzão olha aí olha aí sai 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 ai tá bom tomei mas tô vivo vamos lá soltar o bicho tchau 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 alô bicho tchau tchau destino o goiano na mortadela meia água perdi umas dez fisgadas aí veio arremessando aí cinco seis metros do barranco um metro e meio de profundidade destino oito Um pedacinho de mortadela na minha água Aí, ó Curimbão Estou atrás dos tambas Só que os curimbas estão bem ativos hoje E é o que está saindo, vamos lá O tamanho disso aqui Para soltar o bicho Mais uma, soltei aquela, armei de novo Toma ele Mais uma curimba Na mortadela na minha água, estilo goiano Aqui no Lago Verde Goiânia Os tambas deram uma paradinha de comer agora no final do dia São 5 horas da tarde Vamos brincar com o que está saindo, eu quero pegar peixe Aí galera Aí galera Peixe da tarde Peixe da tarde aí galera No pão A gente está aqui no fundão hoje Explorando bastante aí O pão, a salsicha E hoje Os peixes colaboraram com a gente Em questão de qualidade Digamos que foi uma pescaria de Muita qualidade para nós E a gente vai soltar isso aqui Dá mais uma remessa Agora se pega mais Pesqueira é isso aí Correu o tempo Todo o Brasil Para descobrir O melhor lugar Até em alto mar Isso é FIT TOO Muita qualidade para que é Pesqueira é isso aí E a gente vai soltar isso aqui Obrigado.